Pública do bairro das Dústrias foram selecionados para representar a Paraíba numa Olimpíada Nacional de Raciocínio. A competição vai acontecer em São Paulo. A etapa também serve como seletiva para uma disputa internacional. São quatro jogos que passaram a fazer parte das aulas de matemática. Um projeto que vem sendo realizado em várias escolas da rede pública e privada do Estado. O método foi fundado em Israel no ano de 1994. De lá para cá, o MindLab vem trazendo resultados significativos na formação do aluno em mais de 20 países. Para nós é fundamental, em uma escola pública, ela ser dotada de novas tecnologias, novas formas, inclusive, criativas de aprendizagem. Hector dos Santos é o professor responsável pelo projeto nesta escola no bairro das Indústrias. Em sala de aula, o comportamento dos alunos mudou depois que passaram a utilizar essa metodologia. O MindLab é aplicado nas turmas do sexto ao nono ano. Eles gostam bastante, você vê a interação dos meninos, eles pesquisam o jogo, eles estudam de fato. Até porque tem um material que apresenta cada jogo e tem questões, eles resolvem. O projeto também realiza competições. E esses quatro alunos representaram a escola em duas etapas realizadas na Paraíba. E essa turminha está praticamente com as malas prontas para São Paulo. Lá vai acontecer a competição nacional. Eles vão encarar 16 equipes. Caso saiam vitoriosos, vão garantir vaga para a competição internacional. Gil Vanildo está bem focado na competição e tem treinado bastante. O pai incentiva também. Eu dei força para ele. Comece a treinar, comece a buscar conhecimento para você fazer o melhor. Vou ter uma vitória no final. Os dois estão bem ansiosos, principalmente porque a mãe de Gil Vanildo quase não deixou ele ir para São Paulo. E só de pensar na aprovação para a competição internacional. Com certeza o negócio vai, o coração dela vai apertar, mas aí a gente tem que pensar que a gente vai estar aí no nível internacional. Imagina, a escola Santos Dumont, bairro das indústrias, João Pessoa Paraíba está concorrendo em nível internacional. Muito bom. Jogos simples, mas que podem mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Além dos benefícios do jogo, a experiência de conhecer outros locais e pessoas de diferentes regiões é algo que conta e muito na formação de qualquer pessoa. Você pensa, você calcula a sua jogada e depois você age. Isso serve para a vida também. Pensar antes de falar e etc. Que inteligência, hein? Bacana. Realizada hoje a...